Pessoal, hoje estou aqui na rua Avenida Brasil, 896, Brisa Bolsa, na cidade de Santuante, Capitáculo 74 da vitória, onde meu amigo Arlindo Oliveira vende bolsas, brinquedos, um monte de coisa, venha você também comprar bolsas femininas, lá no fundo, um monte de coisa, mala, carteira, olha, venha você comprar aqui, você santo angelense, missioneiro de todas as regiões, em geral, carteira, bom, o Sr. Arlindo diz que é do meu tempo, que até escutou que eu existia, aqui está linda, meu lado, está linda, são 27 anos em Santo Anjo, temos bolsas e malas, para todos os gostos, tem uma bolsa, começa em 25, até as de marca, da Chenso, da Veli Rio, as bolsas também da marca, Chica Fiore, Vitória Voic, e aí malas tem todos os preços, também tem uma mala da Cruzeiro, tem da Santini, então a gente tem a diversidade assim, tanto o preço, quem quer o preço mais baixo, como quem quer um produto de melhor qualidade. abrindo a bolsa, você faz os 27 anos em Santo Anjo, e temos sempre um preço bom, para todos os gostos, o preço bom de mala, bolsa feminina, abrindo a bolsa em Santo Anjo. Está linda, está pequeno. Tudo bom, valeu. O Sr. Arlindo diz que ouviu falar que eu jogava futebol, né? É, era bom futebol, era bom? Eu ia falar, não conhecia pessoalmente, agora estou conhecendo. Está bom o Sr. Arlindo? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Brisa Boa. Brisa Boa, Santo Anjo. Santo Anjo. E o número aqui ainda? 896, bem pertinho do Banco do Brasil. Exatamente. Obrigado, um abraço. Um abraço, pessoal. Deu tudo bem. Muito bom, boa venda. Saúde de casa. Tchau. Tchau. Tchau.